Show de bola, Prove. Caramba, quem diria que tinha tanta coisa na parte defensiva, hein, cara? Pra lidar com isso. Teve que abrir outra live, cara. O pessoal só pensa que é com bola que se joga, né, Prove? Exato, Prove. Eu acho que a gente, historicamente, a gente passou por nuances, né, João? Acho que, se a gente for ver, cara, a gente teve uma seleção campeã mundial que teve por prioridade defender, que foi em 94, né? E depois, com a seleção de 2002, teve uma relação mais ofensiva. Então, eu vejo que cases que são efetivos vão começando a ter padrões, né? Então, a gente tá vivendo hoje numa situação onde o jogo de posição é o boom, né? Que quando o Guardiola traz essa escola holandesa do Cruyff, do Lamazie, enfim, que hoje é o boom, né? Todo mundo fala do jogo de posição. Só que o que vem depois do jogo de posição, né? Como defender? Porque não adianta você só jogar também, você tem que saber defender, você tem que saber jogar em transição, enfim. Eu acho que, historicamente, a gente tem que saber lidar com essas nuances e nós, como treinadores, a gente tem que saber os dois pontos, né? Tanto quanto o ofensivo, o defensivo, o transição e bola parada. São os cinco momentos que nós temos que estar totalmente ligados aí, né? Ah, eu vejo que a grande missão do treinador é ter uma equipe equilibrada, ter uma equipe que transita bem nas duas fases, ter uma equipe que se organiza bem nas duas fases. E também ter uma equipe que se organiza bem nas bolas paradas, tanto ofensiva quanto defensiva. Isso é fundamental. Falando agora um pouquinho de linha de quatro, eu sou suspeito a falar, eu gosto muito de estudar linha de quatro, gosto muito de entender os movimentos, entender o porquê dos movimentos. E eu tenho um marcador somático comigo, que é o Napoli, na época do Maurício Sarri. Eu, particularmente, eu não vi nenhuma linha de quatro tão sincronizada como a do Napoli, na época do Maurício Sarri. É, justamente, eles entendiam o que fazer, quando fazer, onde fazer e o porquê fazer. E partindo dessa... João, vou te passar uma linha de quatro, que é o Liverpool do... Como que chama aquele treinador, cara? Pô, o gordinho. Do bloco? Não, pô. Esqueci o nome dele agora, cara. Tem um Liverpool, cara, que... Preciso lembrar o nome do treinador agora, que era muito sincronizado também, cara. Que era piada. Vou passar pra você. E ele usava muitos programas, sabe, cara? Ele era muito perfeccionista. Até distanciamento de um jogador pra outro. Era interessantíssimo, cara. Rafa Benítez. Rafa Benítez. Rafa Benítez. Então, a linha de quatro, eu, no meu modelo de jogo, eu crio uma dinâmica específica da linha de quatro e faço trabalhos setoriais pra desenvolver ela. Porque eu, particularmente, não gosto de jogar em linha de cinco. Eu vejo que a linha de quatro é onde permite mais equilíbrio e também te proporciona mais jogadores em linhas longitudinais pra você conseguir pressionar. Então, eu parto da premissa que a linha de quatro, dentro da minha ideia de jogo, é primordial. Partindo dessa ideia, prof, da linha de quatro, eu vou abordar um pouquinho quais são os meus grandes comportamentos. Depois a gente pode destrinchar sobre eles. Também você pode treinar os seus grandes comportamentos. Deslocamento horizontal é um macro princípio. Nada mais é do que o balanço defensivo. Então, o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical da minha linha de quatro, ela precisa ser treinada. Pensa em deslocamento horizontal, balanço. Deslocamento vertical, a ida pra frente e a ida pra trás. Dentro do deslocamento horizontal, tem o subprincípio de balanço defensivo. Essa minha linha de quatro, ela vai ter como prioridade a orientação através da bola e a distância de relação, que é o que você abordou. Eu também sou muito perfeccionista nessa questão, porque qualquer espaço que você der entre um zagueiro ou outro, entre uma cobertura ou outra, esse passo pode entrar nas costas e pode ter prejuízos muito grandes. Bola coberta e bola descoberta, porque são esses princípios que vão determinar se a minha equipe vai pra frente, ela vai pra trás, ela tem um recuo curto, ela tem um recuo longo, uma subida curta, uma subida longo, se a bola tá coberta ou se a bola tá descoberta, e principalmente se tem apoios ameaçando a profundidade. Porque ficou muito comum, né, próprio, até uma crítica que eu faço, pra mim também, a bola coberta, a linha de quatro tem que baixar. Poxa, mas aí talvez não entre a inteligência circunstancial que nós abordamos anteriormente. O adversário, aquela equipe, tem como padrão comportamental utilizar a bola nas costas da última linha? Se ela não tem, então já tem que ter essa informação com a linha de quatro. O zagueiro não tem esse padrão de achar a bola nas costas. E outra, pô, a bola tá descoberta, mas não tem apoios em profundidade, não tem atacantes ameaçando, fazendo facão. Tem por que a linha de quatro baixar? Porque se a linha de quatro baixar, automaticamente eu vou liberar mais espaço entre linhas, porque a compactação é de duas formas. Compactação entre as linhas, entre a linha defensiva, média e ofensiva, e entre as linhas, que é entre os jogadores das linhas. Então, conforme essas linhas de quatro baixam, eu gero espaço entre linhas. E aí, se eu tenho uma equipe que faz um jogo apoiado, um jogo de posição pé em pé, eu vou dar esse espaço que é importante pra eles. Então, toda essa inteligência circunstancial passa do entendimento de bola coberta e bola de tudo descoberta, e principalmente, da intenção funcional daquela equipe. Isso é muito importante. identificar a intenção e posicionamento corporal. Dentro da linha de quatro, a prioridade de orientação da linha de quatro é a bola. E também o espaço onde a bola está posicionada. Por exemplo, se a bola estiver nos 30 metros finais do campo, vamos supor que nós estamos em linha de quatro, né, prof? O lateral, eu permito com que o lateral faça a abordagem, certo? E aí vai sobrar a zagueira do lado da bola, zagueira de lado oposto e lateral de lado oposto, correto? Quando a bola está nos últimos 30 metros finais, a referência da cobertura dos jogadores que ficaram na linha de quatro é o lateral. Ou seja, a referência é fazer cobertura do lateral. A partir do momento que essa bola vai para os últimos 25 metros finais, 13 metros finais, 7 metros finais, os jogadores que ficaram na linha, a referência não é mais fazer cobertura de lateral, porque entra no princípio operacional defensivo do jogo, proteger o gol. Então, se eu continuar fazendo a cobertura do lateral, eu perco a orientação para o gol. Então, nos últimos 25 metros finais, 13, 7 metros finais, eles vão fazer uma corrida em diagonal para proteger o funil, que é o que nós denominamos, proteger o gol. E essa mudança de orientação em fazer cobertura de lateral, proteger gol, defender área, passa por uma inteligência circunstancial. E aí, quando essa bola chega nos últimos 2 metros finais, que é próximo à linha de fundo, a ideia é fazer uma diagonal negativa, uma diagonal invertida. Ou seja, esse passe vai vir para trás. Se a bola chegar nos últimos 2 metros finais, o passe vai ser para trás. Porque se o passe for entre trave e goleiro, goleiro, a pequena área é do goleiro, de responsabilidade do goleiro. Então, se esse passe vai vir para trás, a manhã defensiva está aqui. Ela vai fazer isso. Ela vai fazer uma diagonal negativa para conseguir controlar esse passe para trás. Então, todas essas orientações, elas são através, obviamente, existe uma automatização de movimentos? Existe. Mas também existe uma inteligência circunstancial. Por quê? Porque, por exemplo, nesses últimos 25 metros finais, a bola entra na paralela, nas costas do meu lateral, e o meu volante, ele está distante para fazer essa perseguição, esse acompanhamento da bola nas costas do lateral, eu permito com que o meu zagueiro faça essa abordagem e o meu volante entra nessa linha. É o que você acabou de falar. Não importa quem está compondo o funil a três. Certo? Mas eu preciso que aquele funil esteja protegido a três. Pode ser o volante, pode ser o meio. Aí é circunstancialidade do jogo. Por isso que a gente fala, ao invés de tratar de posição, nós temos que tratar de posição e de relação atitudinal mediante a situação de problema. Acho que é basicamente isso. eu acredito que, assim, o princípio de organização defensiva, seja ele na primeira linha de ataque, na primeira linha de contenção, na pressão, na segunda linha e nessa última linha, falando agora em linha de quatro, o princípio é superioridade numérica. se a gente pensa em inferioridade numérica, nós já tomamos errado. Então, como você falou, existem também os mecanismos de compensação. Como que eu vou compensar uma abordagem, que a gente fala de quebra de linha, do meu lateral? Ou como que eu vou compensar uma quebra de linha do corredor central? Então, partindo da lógica, trazendo para o quadro aqui, você vai no dedinho e eu vou no campinho aí, professor. Ó. O que a gente tem aqui? E é interessante a gente entender, por exemplo, eu já conversei com você, em relação ao que o Jorge Jesus fazia muito com o Arão, né? Então, a gente tem um lateral que faz essa abordagem aqui. Teoricamente, se esse cara cai nas costas, a gente já tem uma percepção do zagueiro, né? Essa distância de zagueiro com zagueiro, ela é muito longa, né? Se a gente for pensar. E o mecanismo de compensação pode acontecer com esse volante, porque eu já consegui criar uma superioridade numérica no meu funil defensivo, porque é onde a gente abordou no começo da live, que é onde é a zona de maior risco. Então, se eu tenho proteção de funil com compensação do volante entrando nas costas para fazer essa cobertura, naturalmente, eu já tenho a minha proteção do alvo já montada. Só que isso tem que ser de maneira muito articulada, porque se esse zagueiro saiu para a cobertura e o outro zagueiro também sai para a cobertura e deixa o espaço vazio para o pacão do adversário, você acabou não tendo uma estratégia boa. E falando, por exemplo, em quebras de linha do setor de corredor central, por exemplo, imagine uma linha de quatro. Vou até tirar os vermelhos para ficar mais fácil para a gente visualizar. Linha de quatro, cura aqui, né? Se a gente tem uma abordagem desse, por exemplo, tem um adversário aqui e eu tenho essa quebra de linha aqui, naturalmente, esses espaços, eles aumentaram. Esse lateral tem que fazer essa compensação, esse zagueiro faz essa compensação e a gente tem a compensação do outro lateral. Então, é o que você fala, né, João? Esse escalonamento ou essas referências de compensações de movimento, elas são muito importantes. E aí, por exemplo, João, esse volante que eu dei o primeiro exemplo entrou na linha defensiva, a regra de ação de posicionamento corporal, de ajuste de bola coberta descoberta mudou, né? E aí que a gente fala do entendimento que o atleta tem que ter quando ele entrar em tal regra de ação. Então, o lateral vai abordar, pô, eu sou o volante que vou entrar como zagueiro, como que vai ser o meu posicionamento? Como que eu vou ter que abordar para fazer punil? Como que eu vou manter o apoio do pé para fazer a bola descoberta, posicionar o corpo para conseguir levar a vantagem cinética do atacante? Então, veja, que é muito mais complexo o entendimento de quem defende e aí precisa-se ter uma orientação e principalmente, João, eu acho que não sei se a gente comentou dessa palavrinha, comunicação, leitura de jogo, né? Porque a gente fala dos princípios lá que norteiam, Pretença, né? Relação bola, estruturação de espaço e comunicação de ação. E a comunicação não necessariamente precisa ser verbal, ela tem que ser verbal, mas ela tem que ser também de ordem de leitura de jogo. O que eu vou fazer se caso acontecer X jogada, né? Então, acho que esses detalhes da linha de quadro nós temos que entender. Perfeito. Dentro disso que você falou, é um movimento que eu denomino como um 3 ou um 2, né? Quando existe a quebra de linha de um zagueiro, você vai criar uma estrutura de cobertura nas costas desse cara que quebrou. Por quê? Esse cara que vai fazer um possível duelo aéreo, ele pode falhar. E aí, se ele falhar, ele tem uma estrutura de cobertura para proteger as costas. E aí, por exemplo, saiu um outro cara, você vai fazer um 1 ou 2, porque esse cara também pode falhar. Então, é sempre pensar que o meu companheiro pode falhar, então tem que proteger as costas. Outra coisa importante que eu acho interessante, aquele tipo de movimento que eu abordei sobre 25 metros finais, 13 metros finais, é com bola prioritariamente no corredor lateral. E o posicionamento do corpo quando a bola está no corredor lateral, orientado para a bola, mas com visão 360 graus na periferia aqui. Eu tenho que fazer esse movimento constantemente. Quando a bola está no corredor central, e mais precisamente no eixo central que você abordou, os laterais já param de orientar para o lado e mudam o apoio para dentro, para esses movimentos de facão por dentro. Então, dependendo do posicionamento da bola, o posicionamento do meu corpo tem uma execução. Ou seja, a bola no meio tem que me orientar para a bola, a bola para o lado tem que me orientar. Então, o posicionamento corporal é dependente do posicionamento da bola. E a gente está falando de inteligência circunstancial. Não dá para a gente mecanizar isso. A gente tem que fazer com que os nossos atletas entendam o porquê disso. E em um futebol onde as ideias estão muito globalizadas, por exemplo, todas as grandes equipes e no nosso cenário, por exemplo, você é treinador do Esportivo Brasil Sub-17, você vai jogar um campeonato paulista, todas as equipes têm um mínimo de organização, né, prof? Vai jogar um profissional como você é auxiliar técnico do professor Hélio, todas as equipes no profissional elas têm uma organização. Aonde que vai diferenciar a sua equipe da outra equipe? São nos pormenores, são nos detalhes, é em um posicionamento corporal correto, é numa intencionalidade correta, os pormenores que vão determinar se a sua equipe é melhor ou não, porque os grandes princípios, todo mundo marca por zona, todo mundo quer jogar o jogo de posição, todo mundo quer fazer uma pressão imediata, todo mundo, enfim, mas os pormenores, os detalhes é o que vai fazer com que essa equipe consiga ter valorização mediante o adversário. Prof, vamos abrir para as perguntas, o que você acha? Deixa eu só complementar, João. Antes de você complementar, galera, quem quiser fazer pergunta, pode soltar das perguntas, que a gente vai terminar já. Fica à vontade, Prof. Deixa eu só complementar essa questão que você colocou da leitura da linha, de como posicionar corpo para fazer tal ação. A gente tem que incluir o goleiro num sistema de flutuação também, né, João? Por exemplo, se a bola girou para o corredor lateral, esse goleiro também tem que se manifestar como se a linha de 4 estivesse flutuando também. Então, eu vejo também o goleiro como uma linha de 5, vamos dizer. Em vez de fazer a linha de 5 que todos estão abissumados, o goleiro também é uma linha. Se a gente pensar que o goleiro é uma linha, a linha de 4 é outra linha, a linha dos volantes é outra linha e a linha dos atacantes é outra linha. Então, esse goleiro também tem que posicionar o corpo dele mediante a direção que a bola está sendo manipulada. Então, o corredor central, o posicionamento do goleiro daquela forma, pede apoio próximo do referencial da bola. A bola foi para o corredor lateral, o nível de atenção de alerta dele tem que estar como se fosse uma linha de 4. Então, esse pensamento sistêmico para incluir o goleiro nessa situação defensiva também é muito interessante, João. Porque a gente acaba esquecendo desses pormenores do goleiro porque é um cara que pode fazer uma cobertura numa bola que vem da lateral e ela vai num ponto duro na risca da pequena área. Se esse goleiro não está em estado de alerta para fazer esse movimento de compensação, automaticamente o atacante vai ser mais rápido, o goleiro vai tomar a decisão atrasada e vai fazer o pênalti. Então, acho que é uma situação que a gente tem que estar bem atento em relação a isso. Prof, tem uma pergunta aqui do Milanês. Vocês passam algum feedback para o zagueiro lateral direcionar a sua rebatida? Qual seria o que levar em consideração? Bom, eu particularmente utilizo muito aquele princípio de desarmar armando. Então, um indicativo para o meu zagueiro é ver como está o ambiente. Também, a bola veio alçada na área, não tem ninguém te pressionando, você está sozinho. Por que você vai dar uma rebatida? A rebatida faz parte da nossa ideia de jogo ou a nossa ideia de jogo é no chão? Ou a nossa ideia de jogo é colocar essa bola e dar continuidade? É desarmar, mano. Pô, eu estou com o corpo mal ajustado, enfim, a única coisa que dá para eu fazer é rebater a bola para frente. Beleza. O que eu procuro dar de indicativo é direcionar para as zonas que não são vantajosas para o adversário. Se eu direcionar para dentro é um crime, então a gente tem que direcionar para as zonas que não são vantajosas. Acho que é basicamente isso. Tinha um termo que eu vi de quem quando eu estava no Curitiba o Mozart ele fez o curso da UEFA e ele trouxe um termo que é retroalimentação. eu achei muito interessante e engraçado e difícil de falar vamos dizer assim que é mais fácil você falar desarma armando, né? Mas o retroalimentação ele consiste justamente nisso de tecnicamente você tomar decisões que embora você esteja defendendo você já está pensando em atacar e isso exige uma leitura de jogo muito grande do defensor porque esse cara o cálculo que ele tem que fazer é o seguinte bola está vindo aérea ou pelo chão eu tenho que examinar onde o meu receptor vai receber essa bola como eu vou bater nessa bola e que força dessa bola que está vindo e o direcionamento para essa bola então isso é ensinável a gente consegue ensinar isso principalmente categoria de base cabecinha está fresca e a gente consegue ter um jogo mais qualitativo se a gente pensar nessa questão da rebatida que ela pode ser um sistema de ataque para uma articulação entre as fases é fantástico mas para isso exige bastante do cara ter uma leitura de jogo aguda viu João? Perfeito acho que é isso então prof se alguém tiver mais alguma pergunta pode jogar fico muito feliz de a gente ter conseguido sustentar 30 pessoas assistindo a gente 30 pessoas do começo ao fim nós reiniciamos a live isso mostra que o pessoal ele está buscando conteúdo né prof está buscando conteúdo qualificado conteúdo para conseguir aprimorar sua prática é isso que a tática pensa como ideia vamos finalizar então aqui com a pergunta do Alain do Kerk vamos lá por onde vocês acham que pode ser mais eficaz as subidas de pressão pelo corredor lateral por onde nós achamos que é mais eficaz subir pressão pelo corredor lateral ou pelo corredor central pode começar prof se a gente pensar numa perspectiva de sociedade numérica aí é um assunto que a gente até queria entrar João e eu acho que a gente nem comentou que é a plataforma de subida de pressão né então eu acredito que depende muito a plataforma que você estabelece pra você conseguir subir a pressão então o que a gente conversou durante a semana na minha opinião que você também corroborou e também achou legal a subida do 343 né porque o 343 ele me dá dimensões de subida de pressão e mecanismos de compensação e superioridade numérica porque pensando num modelo de subida de pressão com 7 que eu tenho 3 que o primeiro é o processo de pressão e mais 4 que cobrem a segunda linha né eu posso estabelecer uma situação de corredores porém pensando numa lógica de menos e mais risco Zalan na minha opinião eu acredito que pelo corredor lateral ele é uma situação mais vamos dizer confortável pra gente pressionar apesar que o centro de jogo o corredor central se você também consegue ter uma boa pressão você tá mais próximo do gol então há desequilíbrios dos dois lados porque por exemplo se você faz uma pressão no corredor central esse zagueiro acha um passe nos receptores do corredor central e faz um terceiro homem pra próxima articulação das fases que é o processo de de criação já era você arrebentou porque o teu corredor central é onde vai ter os emissettes pra conseguir acertar a bola a partir do corredor central o cara consegue achar uma bola no entrelinhas esse cara consegue achar uma bola em profundidade consegue achar uma bola em amplitude então o corredor central ele pode ele tem o risco de você conseguir pressionar a bola e já tá mais próximo do gol pra você atacar como também corre o risco de você subir uma pressão errada e o cara achar o passe no receptor que tem mais qualidade que são os caras que tem na veia a questão da criação então na minha opinião é esse equilíbrio mas o mais confortável vamos dizer mais seguro pelo menos na minha opinião é pelas laterais Bom não foi combinado mas a gente tem as nossas grandes ideias elas são bem parecidas então eu concordo muito com o prof e a minha resposta é depende volto pra analogia do mercado financeiro né prof você quer investir em renda variável a rentabilidade ela é maior mas também o risco é maior você quer então depende muito da situação e daquilo que que estrategicamente será mais eficaz tem essa grande valia de se eu conseguir recuperar a bola no corredor central eu vou estar mais próximo do gol pra finalizar e também tem a outra valia de se eu levar o adversário pro corredor lateral eu diminuo as opções de passe dele porque a própria lateral já é uma cobertura defensiva minha então vai muito de estratégia algo que eu acho muito interessante e aí entra na parte de análise de desempenho né de recolha de dados e transformação em informação é eu como treinador dentro de um jogo saber quais são as pernas dominantes dos zagueiros dos laterais do volante porque isso também vai ser importante pra direcionar e condicionar a construção do adversário porque por exemplo partindo da premissa que a gente sempre vai querer ter vantagem numérica na linha defensiva quando a gente sobe pressão eu vou estar em desvantagem numérica quando a bola tá próxima ao gol adversário certo então suponhamos que a gente tá marcando pressão num 4-2-3-1 a gente tá com linha de 4 nós estamos com vantagem numérica de um jogador tá um 4-3 o adversário tá construindo um 4-3-3 e eu tô num 4-2-3-1 subindo pressão ou seja eu tenho um jogador a menos na construção do adversário se o adversário se o goleiro dos caras estiver em qualidade eu tenho dois jogadores a menos e aí eu preciso selecionar quem é o jogador livre que eu vou deixar do adversário e aí por isso que eu abordei da perna dominante o zagueiro do lado esquerdo é o zagueiro mais grossão que tem menos relação com a bola então eu vou selecionar eu vou escolher que ele vai ser o homem livre porque propositalmente eu vou recuperar a bola quando na trajetória do passe então tudo isso tem que ser pensado a estratégia de jogo o Liverpool faz muito isso né prof eles conseguem recuperar essa bola muito no corredor central e aí você já tem Firmino já tem Salah já tem Mané enfim não depende muito da situação prof da minha parte é isso quer acrescentar alguma coisa a gente já tá pô acho que uma hora e meia já falando foi uma live muito boa aproveitei bastante aprendi bastante e sempre uma honra tá aqui dividindo a tela com você obrigado professor eu acho que só pra gente fechar cara fazendo uma síntese de tudo é a organização defensiva ela tem que ser encarada como um todo né eu defendo porém penso em atacar eu ataco porém penso em defender né então dentro de uma perspectiva sistêmica e e o estado de alerta que os atletas devem ter a gente tem que entender que é esse entendimento todo a gente já tá falando isso cara sabendo que vou defender defender saber que vou atacar não sou volante sou um meia e tô fazendo regradiação de volante não sou zagueiro sou volante tô fazendo regradiação de zagueiro veja que quantas coisas a gente tem que entender e o quanto mais é importante a gente formar jogadores inteligentes jogadores que tenham um conhecimento declarativo pra conseguir fazer e executar esse tipo de leitura João quando a gente encontrar um time que tem esse tipo de leitura do todo eu acredito que é a grande chave do sucesso então só pra fechar aí da minha parte eu agradeço cara a gente fazer a gente é companheiro de trabalho a gente é companheiro de página a gente conversa muito e as discussões vão continuar nós precisamos fazer mais vezes isso e esperem que próximas vezes nós vamos falar de outros assuntos e é isso professor obrigado pelo aprendizado aprendi muito com você hoje anotei tudo que tinha que anotar aqui e é isso aí tá bom só lembrando pessoal aí que a live vai estar salva a gente tem nosso canal no youtube também do La Tática e o da Base também então quem quiser nos seguir e acompanhar a live vai estar salva até o professor bom vamos vamos encerrar então galera muito obrigado por terem ficado conosco nessa 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 parte de tempo foi muito proveitosa tanto para mim quanto para o Anderson espero que vocês tenham gostado assim como o prof disse ela vai estar salva no youtube e é isso cada vez mais buscar conhecimento para conseguir equilibrar o nosso jogado valeu um grande abraço fiquem com Deus prof um abraço do guardiola para você um abraço clope para você falou do guardiola do guardiola do guardiola do guardiola Obrigado.